E aí Thaís, eu estive lá no Chuí hoje, não consegui localizar o artesão dos metais lá que estava fechado Até porque eu estava carregado de toner aqui a recente federal e disse que ia dar problema se eu fosse por lá né Esses toner aqui são importados Então Thaís, estou fazendo esse vídeo aí pra ti, eu não sei se a tua operação vai sair agora no sábado E pra te dizer pra tu ir tranquila, que seja uma página virada, resolvendo esse problema, vida nova E estou te mostrando aí essa tremenda pôr do sol na estrada aí, uma sensação de liberdade muito grande Eu sinto, gosto do parque de raio, gosto de viajar, não gosto de ficar num lugar só Estou muito feliz Um desejo muito bom Que a tua recuperação seja super rápida É outro irmão que te ama muito Mas tá demais esse pôr do sol aí na estrada, ó Essa energia do pôr do sol aí, Thaís Significa... Significa... Novo rumo Nova vida Novas energias Positive vibes Eu não entendi ainda o que estava no teu orgulho, quer dizer, esse corpinho está pra rolo, hein Depois tu me conta Vai irmão, só com Deus, beijo na mãe aí Pra eu chegar Pra eu chegar